Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Depois da tempestade de ontem, o mercado teve um dia mais calmo, principalmente no câmbio. Começou melhor, repercutindo declarações do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, quanto ao compromisso fiscal e a retomada de discussões sobre as reformas, mesmo ele admitindo que da forma como está, o deto de gastos mais atrapalha que colabora. Mas gerou uma expectativa mais favorável, sim, quanto ao novo caboço fiscal. Em relação à PEC, vão avançando as discussões políticas que podem reduzir a licença para gastos fora do teto ou o prazo em que vai vigorar, com medidas compensatórias, como o corte de isenções de outras despesas. Só que ao longo do dia, o mercado voltou a ficar inquieto com informações de que o nome de Fernando Haddad, que acompanha Lula no exterior, vai ganhando força para o Ministério da Fazenda, pela capacidade de articulação política. Mas a torcida é por um nome mais técnico, por alguém que traga mais confiança justamente quanto ao compromisso fiscal, independentemente dos programas sociais que devem ser ampliados com o novo governo. Além disso, em evento, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, admitiu a possibilidade de alta dos juros, caso haja aumento dos riscos fiscais, ou seja, de uma piora das finanças públicas com possíveis impactos da inflação. Bastou para reduzir a queda do dólar e aumentar a pressão sobre a curva de juros, as taxas praticadas pelo mercado na negociação de títulos e sobre a Bolsa de Valores. Não dá para contar com a maior tranquilidade do mercado, enquanto não for definido o nome para a fazenda e a política de gestão das finanças a partir do próximo ano, inclusive no que se refere ao tamanho e duração da licença para gastar, a ser definida pela PEC da transição, também chamada agora de fura-teto. Luciana.